Oi gato! Malta! Olha os meus amigos! Obrigada! Estou tão contente! É mesmo! Fiche! Fiche! Olá! Prazer! A Ruta! Obrigada! Seja a primeira de muitas! A primeira de muitas! Vamos nascer mais de pequenininha! Como é que é a campeã? Estás bom? A caça! Muito obrigada! Vais em que ritmo? Sim! Tu vais comigo? Que bom! Fizemos juntos de outra vez! Então, está tudo bem? Quais são os ténis? Então máquina, estou aqui contigo! E este rapaz fez connosco o treino dos incríveis? Bom dia a todos! Bom dia a todos! Exatamente! Diz-lhe outra vez! Bom dia a todos! Enquanto no nosso mundo сейчас! É de nao! Compróximo! Nao! Codinho! Compróximo! 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 Meninas, foquem-se, se correrem ao meu ritmo estão rodeadas sempre de homens, homens incríveis, olhem lá os dejetosos, olhem aqui, olhem aqui, e eu e o Isabel Silva, e o mesmo destes pitches, nós somos os Fibes, vamos ver a água, ai que eu não vou falar, diga lá, deixa eu ver, eu vou-me abraçar assim, oh Mal, vocês não imaginam aquilo que perderam, vou mandar uma mensagem para aqueles que não vieram, oh Pedro, disse o Pedro assim, amanhã não alinho, desculpe, é muito cedo, vou corrido e beijos a Isabel, olha, esses beijos virtuais a mim não me servem de nada, porque é que tu gostaste de correr estes 10km com os incríveis? Porque foi incrível, mas é assim, você é especial para mim, sabe porquê? Porque eu já corri esta maratona da eritura, mas a Patrícia disse-me a mim, adorei correr estes 10km, adorei correr estes 10km, porquê? Mas foram quantos? É, foram sim, não vamos dizer que não sei, é assim, uma coisa é certa, venha a caminhar, venha a correr, faça o que quiser, mas eu vou estar sempre aqui, a acompanhá-lo, incrível, 4,0 é female acolê, ovul e female acolfeb! Olá Ant insideim, ol53u! Legenda por Sônia Ruberti